Música Meu nome é Marta, Marta Costa, e eu atuo nessa área há mais de 20 anos. Eu estou há algum tempo aqui no hospital, uniclinic, implantando a área de recursos humanos. O hospital é um dos cinco maiores hospitais do estado do Ceará. O hospital tem em torno de 700 colaboradores. Foi então que em 2021 eu fundamentei para a direção da importância da tecnologia. Não tem condição de ter uma área de recursos humanos sem um aporte de tecnologia, não tem. E aí surgiu a tecnologia Fortes, né, para nos ajudar. O sistema da Fortes Tecnologia, ele traz para a gente muitas vantagens. Ele permeia vários processos aqui do hospital. Nós somos sócios da Fortes Tecnologia, porque ele está em quase todos os processos. Aqui no hospital uniclinic, normalmente a gente usa o Fortes RH para o processo seletivo. No momento em que a gente descreve o que eu preciso lá, ele já facilita o processo. A gente já ganha tempo para ter ali os perfis mais voltados para cada demanda. Inclusive, agora, junto com o sistema RH, também foi adquirido o Colabore. O Colabore, ele está vinculado lá. Ele tem vínculo com o ponto, com a folha. E também ele serve ao RH. Ele é multifuncional, né? E através do Colabore, teve um ganho imenso. E isso gera uma satisfação para os colaboradores, porque os colaboradores vão ter acesso ao seu contra-cheque. E é muito bacana, porque as pessoas veem o seu contra-cheque, analisam. E se houver necessidade, é que vão lá no departamento pessoal tirar suas dúvidas. E o Colabore também é um canal de comunicação valiosíssimo. Vou dar um exemplo. Uma pesquisa de clima que a gente está inaugurando, a pesquisa de clima, ela é importantíssima. Porque a gente tem uma noção e dá, através do Sistema Fortes, a gente vai dar mais liberdade para as pessoas poderem responder à pesquisa, mantendo a sua privacidade. Porque é via sistema, não é manual, mas, né? E o sistema ainda vai me dar um indicador da pesquisa. Vai me dar em gráficos, vai me dar em percentuais. Eu gosto muito de dados. E a gente faz gestão através dos dados. Então, vou logo lá tirar um relatório para confrontar se o Sistema Fortes está me dando aquilo que eu preciso ter. E acredito que o Fortes Pessoal ajuda bastante a evitar, da mesma forma, erros. E ele faz uma integração com vários processos e que geram resultados. Porque é a folha que está vinculada a ponto, tem o E-Social, tem uma série de coisas que permite à empresa, inclusive, evitar qualquer problema com o E-Social. Porque tudo hoje é informado para o governo. E, através de um sistema desse, dá uma garantia maior para a área. A Fortes, no processo de produtividade, a ferramenta vem para agregar valor, aumenta o ganho de produtividade. Porque trabalha tempo, né? O tempo é muito importante. É um percentual de acerto, né? É quase 100% de acerto. Evita retrabalho com erros e dá mais confiabilidade. Então, isso aí é importantíssimo. Eu tenho até que deixar aqui um elogio, né? Mas, de fato, a equipe Fortes é muito boa. Tem nos dado o maior suporte, viu? De... de... tira dúvidas. Para uma empresa que está em dúvida, em contratação da solução Fortes, seja a RH, seja pessoal, seja o Colabore, A Fortes tem uma equipe boa de desenvolvimento, está acompanhando as mudanças, os avanços da tecnologia e dos processos de recursos humanos. Está sempre se atualizando. E ela atende, sim. Atende ao nosso propósito. E nós estamos muito satisfeitos em poder ter essa ferramenta, esse sistema aqui. Já mostrou que veio nos ajudar no dia a dia da gestão, da rotina. É muito, muito importante. Eu acho que toda empresa tem que ter um sistema. Não dá mais. Na atual conjuntura, não tem condição de você fazer manual. E é possível, mesmo as empresas menores, terem um sistema muito bom. E aí